Boa tarde a todos, para quem não me conhece, sou Matheus Remesquim, presidente do Botafogo Challengers, time de futebol americano aqui de Ribeirão Preto, que representa o Botafogo. Estou aqui hoje para apresentar nosso novo reforço, Anthony Pacheco, veio do Peru, mas joga desde criança nos Estados Unidos. Falar um pouquinho sobre o atleta, como eu disse, ele foi muito cedo para os Estados Unidos, desde os seus 5 anos de idade, joga por lá, jogou até os seus 30 anos de idade, hoje tem 32 anos de idade. Passou por inúmeras equipes, jogou até o High School lá, que é uma liga muito forte ainda, o High School é o equivalente aqui ao nosso colegial. E depois disso ele voltou ao Peru, jogou a liga maior no México pelo Wolves do Peru, posteriormente passou a jogar pelo Aguilas do Peru. A gente se conheceu no México, na segunda Copa América de futebol americano que aconteceu no México, jogamos contra ele, ele participava da seleção do Peru, foi quando chamou a nossa atenção, não só a nossa, mas de todas as equipes basicamente presentes no campeonato. E o interesse foi mútuo, nós nos interessamos pelo jogo dele e ele se interessou muito pelo Botafogo Challengers. A conversa começou no México, nos conhecemos, a conversa continuou depois que voltamos ao Brasil, ele ao Peru, até que a proposta foi enviada e concretizada. Hoje temos aqui o Antony como nosso primeiro reforço para a temporada 2016. Temos aqui hoje o Antony como nosso novo reforço, mais novo reforço para a temporada 2016 dos campeonatos de futebol americano, tanto o paulista, a SPFL e o torneio brasileiro que é CBFA, que inclusive são dois torneios diferentes que vamos disputar esse ano. Primeiro quero dar graças a Deus, a minha família, a meu clube de Peru, Águilas do Peru e agora meu novo clube Botafogo Challenger, que vai ser meu novo clube e minha nova família. Bom, estou muito agradecido por ter a oportunidade de estar aqui no Brasil e jogar por o equipo Botafogo Challenger. nos conhecemos no torneio de México, jogamos contra eles, contra Botafogo Challenger e me gostou, me gostou como eles jogaram, com sua atitude e tem muita potência no equipo. e assim agarrou a atenção e falei com eles para estar aqui no Brasil este ano de temporada 2016 para o torneio paulista e o torneio nacional de Brasil. Bom, eu sou um jogador que jogo de 10 anos em Nova Jersey, sou criado nos Estados Unidos e vim em 2010 a Peru a reforçar os equipos e os jogadores e agora vim a Botafogo Challenger a fazer um bom reforço e treinar muito com o equipe para ganhar o torneio paulista que vem o 22 de maio e estou muito, muito contento. Com este equipe sei que vamos ir muito longe porque todos os jogadores lhe echan muitas ganas em treinamentos, e estão aprendendo muito mais do que pensavam. Têm muita técnica agora e são uns jogadores espectaculares e lhe echan muitas ganas ao futebol americano. E me sinto bem aqui com o meu novo clube Botafogo Challenger e como eu digo, eu sou um jogador que amo este deporte e quando eu estou dentro da cancha, deixo 100% no campo e assim vou fazer até que venha um torneio aqui, o torneio paulista, é o primeiro torneio. Quero dizer que vamos ter uma boa temporada no 2016. Tengo muitos aspectos que vamos ter um bom torneio e vamos ganhar jogos e ter muitos jogos ganados para ser um equipe melhor e seguir adelante. Bom, eu sou um jogador, eu jogo wide receiver, em ofensa, e em defensa eu jogo strong safety. O meu mais poderoso é em defensa, porque me gusta dar muitos golpes aos jogadores. E em ofensa, tenho umas mãos muito boas, muito boas. É verdade. E eu sei que vou ajudar a este equipe a sair adelante e a ganhar jogos. É, dos jogadores que a gente enfrentou no México, ele foi um que encantou nossos olhos por isso. E a gente conheceu ele jogando na defesa, principalmente. Eu acho que só contra a gente, que eu realmente o vi jogar como wide receiver, e causou um grande estrago na nossa defesa, inclusive. Sem sombra de dúvida, o nível dele estava acima do resto do time dele, da seleção do Peru. E da grande maioria dos times que disputaram o torneio do México, ele tem muita experiência. Jogar desde criança, numa liga como os Estados Unidos, seja ela qual for, é muito diferente. Esse ano vamos disputar dois torneios novamente, o paulista e o brasileiro. Mas são torneios diferentes do que a gente vem disputando nos anos anteriores. A gente vai disputar um novo paulista, que é a SPFL, a São Paulo Futebol League. São os oito grandes de São Paulo. A maioria dos times vinculados a clubes de sóccer, como nós, Botafogo Challengers, Corinthians e Team Rollers, Ponte Preta Gorilas, entre outros times de sóccer. O nível está muito alto, tem também o São Paulo Storms, o Bluebirds de São Caetano, o Santos Tsunami. O nível é muito forte, muito alto, mais alto do que o nível da antiga FFASP, que a gente disputava. Não nos desfiliamos da FFASP, só optamos esse ano por participar de uma liga que a gente acredita mais no seu formato, no que é proposto para os times. A preparação já vem sendo feita desde o México. Na verdade, não tratamos o México como uma pré-temporada, mas serviu de muita base para essa preparação para a temporada 2016 aqui no Brasil. A gente espera enfrentar grandes equipes, a gente enfrentará grandes equipes, mas a nossa equipe está se preparada bem, como todos os anos. A gente nunca entra para brincar, a gente entra sempre para ganhar, fazer bons jogos e bons resultados. Para a gente começa dia 22 agora, de maio, em Santos, contra o Santos Tsunami. Será a nossa estreia. Em seguida, temos o dia 29 de maio, em São Paulo, o jogo contra o Lusa. Também uma equipe fortíssima, tradicional no Brasil. Mas é isso, a gente está treinando, estamos preparados, nos preparando cada vez mais, com reforços como o Antony, como o Bambam, reforço já conhecido de vocês, que volta esse ano, mexicano. E no segundo semestre, em julho, começa para a gente o torneio brasileiro, que é a CBFA. A gente, também é um torneio novo para a gente, disputávamos o torneio touchdown, que por alguns problemas de logística, principalmente, foi afastado, foi encostado e aconteceu uma unificação dos torneios brasileiros. Então, os times participantes do torneio touchdown, hoje, são todos participantes da CBFA. Hoje é a maior liga de futebol americano da América Latina, tem 32 times na primeira divisão, tem a segunda divisão, também, da CBFA. Nós e todos os outros 15 times que migraram do torneio touchdown, estamos, a gente ingressou na primeira divisão, então é uma responsabilidade muito grande. Sabemos que o nível também é muito alto, o nível do torneio touchdown já era muito alto. A gente vai encontrar agora novas equipes que não conhecemos muito bem, por nunca terem enfrentado equipes do torneio touchdown. Então, é mais um novo desafio, são mais jogos, são novas viagens, novas experiências. Mas, repito e enfatizo, estamos nos preparando, a gente nunca entra para brincar, a gente sempre entra para vencer. Olha, como o Antônio disse, eu acredito muito que ele pode nos ajudar. Eu já disse isso em outras vezes, quando nos encontramos aqui, para apresentar os reforços mexicanos. A gente não tem a pretensão de sermos os melhores, claro que não, mas a gente trabalha para isso e o trabalho é gradual. O Antônio não veio para ganhar jogos sozinho, como nenhum reforço que a gente traz vem para ganhar jogos sozinho. Eles vêm nos ajudar, eles vêm nos ensinar como fazer, compartilhar a experiência que eles têm, que é muito maior do que a nossa. E isso é muito válido, eu tenho muita confiança nisso, deposito todas as minhas fichas no futebol que o Antônio tem para desempenhar e para ensinar para a gente. Eu acredito, seguramente, que vamos fazer um bom torneio paulista e um excelente torneio brasileiro.